Olha, pra mulher é muito mais difícil esconder uma situação dessa, pro homem é mais tranquilo. Pra ter outra família, muito mais difícil. Mas teve uma situação que um cliente me contratou pra investigar a mulher dele, que ela saía, dava uns perdidos nele, e ele achou que ela estava tendo um caso. E não, ela ia visitar uma filha que ela teve antes de estar casada com ele, e não falou nada pra ele que ela tinha essa filha. E até foi bom, porque depois que ele descobriu que ela tinha essa filha, ele abraçou e trouxe pro convívio deles. Então, nesse caso, a investigação foi ótima.